Galera, e é o seguinte, a gente tava com um especialista aqui, ele passou agora a pouco e ele me prometeu, falou assim, se você colocar 10 reais nessa máquina, cada jogada, é 2 reais, certo? E é o seguinte, então vamos lá, vamos colocar ele, me garantiu, 10 reais eu vou pegar um bichinho, porque ele fala que a garra ela vai travar, vai descer e vai pegar o bichinho, então vamos ver? Olha só, já tem aqui pra gente, F1, F2, F3, aqui ó, vamos no F2, né, que ele falou, 10 reais, vamos lá, olha lá, F2 selecionado, bom, já começou aí, vamos ver isso aqui, o que você acha desse pinguim rosa aqui? É, bro, eu acho que é o único que talvez você consiga, mas não dá tão fácil aí, esse touch é muito diferente pra mim, olha só, esse touch aqui é uma loucura, cara, olha lá, vai descer a garra, hein, vamos descer essa garra? Bora, vamos ver, quer dar uma olhadinha aqui de lado não? Vamos ver, vamos ver, primeira jogada, hein? Ele vai ter que ir mais no corpo dela, hein? A coisa vai aqui do lado, hein, bro, pra dar uma olhadinha. Cara, esse touch aqui, ele é muito diferente, porque assim, não é tão preciso que nem o joystick lá, né? O joystick ele te dá uma precisão melhor, né? Exatamente, uma precisão muito melhor do que se fosse esse tablet aqui, né, esse touch aqui. É a segunda jogada, hein, galera? Vamos ver. Segura a tentativa, hein, galera? Ai, cara. É, tem que ir no corpo, tem que ir no corpo, tem que ir no corpo. Tem que ir no corpo. Segura a jogada, vamos pra terceira, hein? Será que é agora que a gente vai pegar, hein? Já ficou de bunda pra cima, hein? Olha só, hein? Vamos ver se ele vai encaixar. Vai lá, tô confiante, tô confiante, vamos ver. Nossa, bro, caralho, que caralho, moleque. Caralho, cara, velho, se liga nesse pinguisinho, mano. Que legal, bro, boa. Eu tô acreditando. E olha que você tem mais jogada, hein, o tempo tem mais. Vamos ver, mano. Vamos lá, pingui, vamos lá, velho. Vai em qual, bro? Ó, aqui, ó, tá vendo que a garra não chega, né, pra gente tentar pegar isso aqui. Você vê que ela não chega, certo? Vamos ver, vamos mais pro meio aqui, né? Será que aquele ali, ó, será que ele tá muito preso? Bora? Bora. Vamos lá. Ah, ele tá muito preso. Tá solto. Ele não tá solto. Mais uma, mais uma, vamos lá, vamos lá. O pingui já tá mais louco. Vamos ver. Então vamos ver aqui nesse, né? Vamos nessa, olha lá. Mais uma, essa é a última, galera. Bom, o evento já saiu com isso aqui. Agora vamos ver se a gente consegue pegar mais um, né? Mas, galera, o que importa é que a gente conseguiu pegar aqui um belo de um pingui bem diferenciado aqui, ó, como vocês podem ver. E é o que o especialista falou pra gente. Galera, é o seguinte, então, nessa máquina aqui, 10 reais, você pega um bichinho.